Quase 100 metros de madeira foi apreendida em Chopinzinho pelo IBAMA e forças policiais. Esta foi a terceira fase da operação de combate ao desmatamento de terra indígena em Mangueirinha. Em Chopinzinho houve apreensão de 70 metros cúbicos de araucária serrada e 26 metros cúbicos de araucária em toras. A madeira apreendida será utilizada em obras de interesse público, sendo 20 metros cúbicos de araucária serradas para Coronel Vivida e 50 metros cúbicos de araucária serradas para o município de Chopinzinho. Ainda segundo o IBAMA, desde o início desta operação foram aplicados mais de 300 mil reais em multas e apreendidos mais de 200 metros cúbicos de madeira.